O início deste próximo encontro mostra um homem gravando um pequeno grupo de alces correndo e perseguindo-se uns aos outros no campo. Enquanto filmava os animais, um deles, de repente, vê o filmador e decide fazer algo terrível. Conseguindo atingir velocidades superiores a 50 km por hora, o alce cobre a distância entre ele e o homem num piscar de olhos que corre para subir uma árvore ali perto muito rapidamente e assim evitar a carga depois de ver que não havia nada que poderia parar o alce. Felizmente ele consegue evitar o ataque e os herbívoros se afastam um pouco depois. Neste vídeo podemos ver um grupo de caçadores à espera que uma pequena manada de búfalos passe. Quando estavam passando, um dos animais notou os caçadores e olhou para eles, mas continuou andando em frente. Mas, alguns passos mais à frente, ele olha para eles novamente e faz algo completamente inesperado. Um búfalo pode correr até 50 km por hora e, por isso, pode chegar até eles extremamente rápido. Infelizmente, o clipe termina antes que nós possamos descobrir o que acontece a seguir. Este clipe intenso começa mostrando um homem gritando para um elefante enorme usando um jipe como escudo. Apesar de serem gigantes gentis, os elefantes podem causar danos sérios nas pessoas. Depois do tiro de aviso, o animal recusa-se a abandonar o local e deixar as pessoas em paz. Felizmente, a situação não se intensificou mais ainda e todo o mundo ficou seguro. No início deste clipe, dois caçadores podem ser vistos a gravar um alce que está parado numa estrada de terra. Eles gravam um animal que está andando na estrada, mas estes animais gigantes e nervosos, que conseguem frequentemente atingir pesos de 400 kg, faz com que a cena seguinte seja ainda mais aterrorizante. O homem e o animal ficam a olhar um para o outro por algum tempo, mas quando o caçador volta às suas costas para terminar o encontro, isto acontece. Surpreendentemente, ele repara a tempo, o que lhe dá tempo para reagir e agarrar na sua espingarda e, por sorte, o animal recua quando o vê agarrar na arma. Este encontro começa mostrando um grupo de turistas a tirar fotos e vídeos de um elefante gigante bem perto. Apesar de um elefante africano ter 4 metros de altura, o grupo escolhe, apesar de tudo, continuar a poucos metros desta criatura magnífica. Momentos depois, o animal vira a sua atenção para eles e faz algo que faz até um homem mais forte fugir com medo. Depois do ataque falso, o guia do safari prepara a sua arma no caso das coisas ficarem fora de controle. Mas, não se terem mexido, parece ter funcionado e viveram para contar a história. Aqui, podemos ver um grupo de caçadores se escondendo por trás dos arbustos, gravando um grupo de leões e dando o seu melhor para não serem vistos. Momentos mais tarde, um dos predadores repara nos homens se escondendo por trás dos arbustos e isto acontece. Eles correm o mais rápido que podem para longe dos leões, ao mesmo tempo que disparam tiros de forma a assustar os predadores. Equipados com uma visão e um olfato soberbos, é sem surpresa como os leões detectaram eles. Infelizmente, o clipe termina rapidamente e o que acontece a seguir, não se sabe. Este vídeo mostra dois caçadores perseguindo um urso preto enorme durante uma caçada na floresta. O enorme predador detecta os caçadores, apesar dos seus melhores esforços para se esconderem dele, e faz o seguinte. O homem rapidamente tira a sua arma e aponta para o animal que ataca, fazendo com que ele fuja e desapareça nas árvores. Felizmente para eles, o urso recuou e nunca mais os incomodou. Felizmente para eles, o urso recuou e nunca mais o urso recuou e nunca mais o urso recuou.